MAKONDA FESTIVAL Bom dia, bom dia. Bom dia. Primeiro quero agradecer o convite que me foi feito pelos organizadores do MAKONDA FESTIVAL. Eu gostaria de agradecer a convite do time do MAKONDA FESTIVAL. Primeiro. É a primeira vez que eu venho aqui ao Kénia, particularmente na Europa. Apesar de estes países africanos que eram o Kénia, Rwanda, Burundi, Tanzania, nós conhecermos teoricamente sobre eles, lermos alguma coisa sobre eles. Mas é sempre uma maravilha estarmos nesta terra, estarmos presentes, sentir os sabores aqui da terra. É bom estar aqui na terra juntos, sentir os sabores desta terra e sentir como é. Comer o galho. Comer o galho. Isso é importante. Sim, é importante. Em segundo lugar, pedem que eu fale do livro. Em segundo lugar, você me perguntou sobre o livro. Então... E da forma... Literalmente, Johnny. A jornada literária. É tipo um resumo da sua jornada literária quando você chegou a esse ponto dessa novela. É isso mesmo. É... Porque dos mais de dez livros, este é o primeiro livro meu. E como primeiro livro, é o livro mais falado. É o mais premiado. E isso, para o escritor, tem aquela coisa, ou aumenta a vaidade. Para o escritor, isso acontece algo. Ou você recebe sua vanidade. Você se sente orgulho, ou... E com a vaidade, o caminho para... 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 Para o fim, é muito curto. É a forma de superar este tipo de acontecimentos que caem fora, digamos, da nossa atividade escrita. A maneira de ir através estes tipo de acontecimentos que surpassam a escrita, como... A sentir, certo? É, a vanidade. Ou você esquece o livro... Ou você esquece de novo. Ou você... Ou você começa de novo. Ou você lê com outros colegas. Ou você lê com seus parceiros. Ou você procura sempre apenas. Ou você procura mais. Porque... O que eu aprendi neste tempo todo em relação a isto... É que o escritor, como um cientista, a gente sempre está à procura de algo, nunca paramos em um patamar. Ainda ontem estava a ler uma entrevista do Guma Tiongo. E veja a coincidência, porque é aquilo que todos nós pensamos, porque perguntaram a ele qual é o melhor livro dele. É uma coincidência. Eles perguntaram o escritor, o Guma Tiongo, sobre o seu melhor livro, o seu favorito de ele. O Guma Tiongo. O Guma Tiongo. E ele respondeu, o que todos nós temos dito, o melhor livro é aquele que ainda está a escrever. Sim, o Guma Tiongo disse, o melhor livro é aquele que ainda estamos a procurar. Portanto, é aquilo que a gente procura. E estes, pronto, são daqueles filhos que estão aí, e nós somos obrigados, o leitor é que nos obriga a falar deles. Os filhos? Os filhos, quer dizer, como se fossem filhos, livros. Os livros. E somos obrigados a falar deles. E este livro, este livro, teve uma particularidade. Há algo particular sobre este livro. É que eu era professor na altura. Eu era professora na altura. E na altura, esta área temática sobre o Império de Gaza. Este Império de Gaza que resultou daquilo que se chama Diáspora Angunia. O Diáspora Angunia, 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 was what came, the Imperia came from that, right? Resulted from the Diaspora. O Diáspora Angunia, ou seja, com a ascensão do Chakassuru. With the ascension of Chakassuru, the Diaspora Angunia. Na zona, portanto, da Zululândia, não é? Do Chakassuru. Então, muitos tiveram que emigrar. Many people had to emigrate. E então, as estados Angunia que se foram formando ao longo do século. Some Angunia states started to build themselves. Ao longo do século XIX. Through the century. Em toda esta África Austral. In the Austro-África. Foi o caso dos Indembeles. No Zimbábue. Dembenes. Dembele. Dembele, no Zimbábue. No Zimbábue, no Zimbábue. Caso do Swati, na Suazilândia. Suazilândia, Swati. This is an Imperia. Caso do Puaba, na Zâmbia. Na Zâmbia, with the Puaba. E caso também dos outros. Outra formação no Malawi. Another formation in Malawi. E no sul da Tanzania. And the sound of Tanzania. E a Moçambique. Moçambique. Formou-se o Império. Império de Gaza. And in Moçambique, it was the Imperium of Gaza. Foi um dos maiores impérios. One of the biggest. Impérios desta região da África Austral. Of Africa Austral. Da região da África Austral. E este rei que eu trato aqui. Que é um fragmento do fim do Império. É o Cungunhana. Cungunhana is in the end of his empire in this book. Ele reinou durante 11 anos. He reigned over 11 years. E foi deposto pelos portugueses. And the Portuguese took him out. Que foi depois da Conferência de Berlim. After Berlin's conference. Foi a obrigação que tinham. Como uma das premissas da Conferência era de que devia-se ocupar efetivamente o território. O Império de Gaza tinha que ser tornado para se montar uma administração colonial. E eu trato destes últimos 11 anos deste imperador. Portanto, desde a ascensão dele. Até a queda. E a queda. E não trato da deportação. Porque ele foi deportado para os Açores. I don't talk about his exile. Because he was exiled in Açores, in Portugal. In Portugal. E eu só trato deste período. Que coincidentemente. Na introdução aqui deste livro. As pessoas fazem relação com o meu primeiro presidente. Coincidentally, in the first part of the book. People compare it with the first president. É com este imperador. Disimpair with the first president. Which one? Porque o meu primeiro presidente. Samora Machiel. Que também governou durante 11 anos. My first president. From? Samora Machiel. Samora Machiel. Governou 11 anos. 11 years of government. E o Gungunhana há 11 anos. O Gungunhana 11 years too. So both of them govern for 11 years. O Gungunhana centralizou o poder na sua pessoa. O Gungunhana centralizou o poder na sua pessoa. O meu presidente também tinha um poder centralizado. And my president also the power was centralized like this. Então há essas comparações que fazem. Então há essas comparações que fazem. So people make these comparações. Isso. Eu no livro não digo nada disso. But in the book I don't say I don't talk about any of that. Isso é o leitor que fala. This is from the people who's really reading. E eu não sou responsável pelo que o leitor diz. I'm not responsible for what the readers are thinking. Mas acima de tudo, acima de tudo, este livro resulta, resulta de uma outra leitura desta fase do império. Aquilo que o meu avô me dizia e me contava quando eu ainda era criança. De que este imperador era um ditador. Este imperador foi colonizador. Ele foi um colonizador. E que este fulano foi responsável por centenas e centenas de mortos. E ele foi responsável por centenas e centenas de mortos. E eu na altura como professor de história. Back then as a teacher for history. O que os manuais me obrigavam a ensinar. O que os manuais me obrigavam a ensinar. É de que este imperador foi um grande herói. É de que este imperador foi um grande herói. Ele foi e lutou contra o colonialismo português. Ele lutou contra o colonialismo português. Ele foi responsável pela estabilidade da região sul do Moçambique. Responsável pela estabilidade da região sul do Moçambique. Daí a dualidade. Then a dualidade. Então o que é que eu devo escrever é aquilo que a tradição oral me fez chegar ou seguir a história oficial. O que eu devo escrever é a tradição oral que eu ouvi sempre. Ou a história oficial que eles querem ser contada. E eu segui pela tradição oral. Eu segui a tradição oral. e fui ouvindo daquilo tudo, toda a minha memória. Chegou dos meus avós e de outras pessoas porque este imperio teve o seu término em 1895. Portanto, o meu avô ainda era criança e, portanto, conhecia as histórias. Portanto, a memória oral ainda estava presente. E isso contribuiu muito para a feitura deste livro, para sentir as histórias e para construir esta ficção. Isso contribuiu muito ao making of the book, the making of the history and the information I had to write about it. E eu não me preocupei em ouvir outras narrativas. E segui aquilo que realmente vinha da população, dos camponeses, etc. E segui todos esses indícios, digamos, daqueles todos que foram culpados. Porque muitos dos que assimilavam a cultura Anguni não podiam comer peixe e tinham que furar as orelhas. E, bom, hoje em dia furar as orelhas já é moda, hoje já é uma cultura urbana. Mas naquela altura era um sinal distintivo. Mas naquela altura era um sinal distintivo de população subordinada ao poder Anguni. Era um sinal distintivo de população subordinada ao poder Anguni. Ok, isso significaria que você é uma pessoa que foi subjugada para o governador Anguni. Portanto, vocês imaginam o que é que isto, como narrativa, vai dar. E é um jovem de quase seus 30 anos que tira um livro que vai contra a narrativa oficial. Que cria um livro que diz que aqui há pretos que colonizaram outros pretos. Então, você escreveu um livro que diz que aqui, os pretos colonizaram os pretos. Enquanto que a narrativa oficial dizia que não, nós fomos colonizados pelos portugueses. Fomos colonizados pelos brancos. E eu digo, não, também os pretos colonizamos, nós colonizamos também outros pretos. E isso deu uma revolução. A minha sorte, na altura, segundo dizem, Eu estava feliz, quando o livro saiu, o Samora Macher tinha morrido. Porque quando o livro saiu, o Samora Macher tinha morrido. Sim, perfeito. Ele já passou. Porque disseram, se o Samora estivesse vivo, se ele fosse vivo, talvez fosse um campo de reeducação. Talvez eu era. Campo de reeducação. Reeducação? Sim. Talvez, se ele fosse ainda vivo, você poderia ir para o reeducação. Porque em 1983, Em 1983, Samora Macher, o presidente, ensinou o regresso das ossadas do Guuniana para... Osadas? Osadas são os restos municípios, né? São os ossos. Então, ele estava ensinando sobre os restos... Estava nos Açores para o Maputo. Ele estava ensinando sobre o que estava voltando das guerras, como os restos de pessoas que foram mortos, em Açores? Ele foi enterrado nos Açores. Ele foi enterrado nos Açores. E então, ele morreu em 1906. Ele morreu em 1906. Em 1983 e 84, vieram para Moçambique os restos mortais dele, as ossadas. Em 1983 e 84, eles vieram de Portugal para Moçambique com os restos mortais do homem. E então, era uma tentativa de imortalizar o Guuniana. Eles tentavam imortalizar o Guuniana. E mesmo aí no regresso, quer dizer, colocaram-se dúvidas, não é? No meio da classe intelectual. Então, even when he was coming back, they were put doubts on the intellectual groups. porque quando foi enterrado nos Açores, ele foi enterrado em uma Campa Rasa. Ele foi enterrado em uma Campa Rasa. Um lugar muito superficial. Muito, muito... E... Geralmente, nos cemitérios que estão em uma Campa Rasa, passados cinco ou seis anos, têm que remover as ossadas. After three or four years, you have to remove the bones and body again. É isso. E logo, o Guuniana não era nada nos Açores, não é? So, o Guuniana didn't mean anything back in the Açores, where he was not island. Portanto, não foi imortalizado. He was not immortalized. Portanto, foi um gesto simbólico. It was a simbolic attitude they had. de trazer as ossadas, não é? Do imperador para a pessoa. E agora, imagine que quatro anos depois, um jovem ia chamar este fulano de ditador. So, four years later, someone would call him a dictator, not a hero. Seu heresia. Yeah. Daí que este livro tenha tido, tenha tido o impacto que teve. Daí que este livro tenha sido escolhido para os 100 melhores do século. E também porque tive a sorte também de estar a viver nesse período também. Que é entre o século XX e o século XXI. e eu era dos nomeados em Moçambique. Eu era mais novo. Eu era um dos mais jovens em Moçambique. Porque foi o Eduardo Monjano, com o ensaio dele. Eduardo Monjano. O José Caravirinha. O Luís Bernardo Noana. Mia Couto e eu. E eu era o mais novo. Eu era o mais novo. Eu era o mais novo deles. Foi sorte de ter calhado naquela época da história. Porque se calhasse hoje, 2020, talvez não estivesse lá. Eu era feliz porque talvez se fosse hoje, hoje eu não estaria entre eles. from the other writers. Portanto, o importante aqui é dizer que fora desses prémios, what's important to say here is that besides all these awards, é que a construção desta narrativa, the making of this narrative, geralmente tem que obedecer a certos parâmetros, has to obey to these apparets. Isto é uma narrativa chamada de romance histórico. You can call this a historical romance, a novel. Há coisas que a gente não pode fugir. É o nascimento, o crescimento e a morte do personagem principal. The birth, the growing up and the death of the character. E eu tive que seguir isso. I had to follow these steps. E todos os conflitos que foram surgindo. And all the arising conflicts. E tive que encontrar o caráter dele. I had to find his character, his personality. E para eu encontrar o caráter dele, eu parti de uma frase anônima. To find out about his personality, to understand it, I went through with an anonymous quotation. E que é, e que é, é uma frase que dizem que é do próprio Ngunyana. They say the phrase comes from Ngunyana himself. Quando no fim, quando ele foi deportado, when he was deported, exiled, ele virou-se para a multidão, ele virou-se para a multidão, ele virou-se para a multidão, que estava lá, no cais do Maputo, e disse, em Maputo, e ele disse, You never saw me in your houses, and it is true that I am leaving, but now you shall be enslaved along with your wives. So the emperor was has failed, magoado, he was hurt, and he looked to the population that he assumed he had colonized and make a good for them, but now he thinks that the population betrayed him, e isso deu para construir a personagem, o caráter dele. Outro elemento fundamental nisso é a pesquisa histórica, os documentos, os documentos estão no arquivo. E geralmente documentos podem ser subjetivos. e é preciso confrontar esse tipo de documentos. Você tem que confrontá-los. Ah, ele tinha um médico suíço na corte. e esse médico suíço caracterizava o homem como um homem bêbado, irado, e malcriado. E o outro documento português colocava ele como um grande soldado. E o outro documento português colocava ele como um grande soldado. e como um homem dedicado ao seu reino. Um homem realmente dedicado ao seu reino. Então, às vezes, a construção tem que ser feita tocando estes elementos. Porque isso mostra, provavelmente, que a personalidade da pessoa não é só, não é o lado do bom, mas há outro lado. E é nesse sentido que eu fui construir a personalidade deste homem. É importante tomar todas as partes dos documentos porque a personalidade não é construída do bom lado dele ou do mal. Você toma todas elas e você faz a personalidade. E o exemplo disso, só para fechar para podermos conversar. Um exemplo disso, mas então fechamos para que possamos falar. Era só para dizer, por exemplo, que é a questão que eu sempre coloquei no meu país. É a questão que eu sempre coloquei no meu país. Samora Maché é o primeiro presidente. Samora Maché era o primeiro presidente. Ele é o herói. Ele é o herói. Então todos nós olhamos esse herói como se ele nunca fosse a casa de banho. Então todos nós olhamos esse herói como se ele nunca fosse a casa de banho. Que nunca teve uma namorada. Que nunca teve uma namorada. Que nunca se sanguou com a mulher. Que nunca se sanguou com a mulher. E que nunca, enfim, se comportou mal com os colegas. Então que é uma pessoa imaculada. e essas pessoas não existem. E essas pessoas a existirem não têm um tempo histórico muito limitado. Se elas existirem têm um tempo histórico porque as gerações novas pura e simplesmente esquecem-se. Porque as novas gerações simplesmente esquecem-se. Nós temos de ter uma personalidade que comporte o Deus e o Diabo. nós temos He has told us where the book emanated from, yeah? What motivated him to write the book we are talking about today. And he's saying it is contextual. It emerged from the Mozambican historical situation. He has talked about how he gathered the materials for the book. Many of us, others, sometimes we don't even know how we gathered the materials. Some will tell you it was inspiration. It just came. But he's telling us it was research-based. He collected information. And being a historian, he had to gather facts, even if it was going to be a literary work. So when we light out of history, then we have also to bring the literary aspects into the book. He has also told us about the grandfather's role in his lighting. Some of us take for granted that those old folks have nothing to offer as far as our writings are concerned. So basically he's telling us we can have oral sources as the sources of our literature or history. That's what he's telling us through this book. He has also talked about the use and abuse of power. And therefore this is a book we can actually identify with. Whether we are living in Kenya, living in Africa, wherever you are living, we have witnessed incidences of use and abuse of power. And I think the notion which he brought out about this character, who was being looked from different perspectives, and in literature that's what we do. We look at the characters from different perspectives. Those who see only the good in a character, those who only see the bad in a character, those who glorify the character as superhuman, that is the character he's talking about. So those are the people we deal with in our societies, and the question is, is he an activist, he's a political writer, did you not feel that? He's a political writer, he has written about the history of Mozambique, and he's giving it a literary angle, yeah? But through this book, we can learn history through writings of literature. That is basically what we are getting from this book. He has said that if Michelle was alive, probably he would have been in a concentration camp. Isn't that what he said? So what does that tell us about others? That others can be demonized or they can be allowed to exist in politics, depending on the study they take as far as politics is concerned. That is what he has told us through this book. So, since we have heard, I'm sure there are other questions we would want to raise to him. And I'm going to open this so that we can ask him questions, so that we can get insights into the areas which you feel he could give more clarification or which he can tell us how they emerged in his text. Because he concentrated very much on the character, the main character, the main character in the book. Are we okay? Anybody who wants to raise a question, please? Yes? Primarily, I would like to express my very deep appreciation of our friend's lingua portuguesa. It's language is very deep. I happen to know, I don't know whether you can hear me, I happen to know quite a bit of Portuguese, I've been there, I've been in Mozambique, I've lived there for some time. And I can assure you that the history he is talking about is deep, and it's true, because the time of Samora Michelle was a very difficult time, because they had just come out of almost 400 years of colonization. And there is something he mentioned also yesterday, that they went through assimilation. Assimilation is the difference of what happened here with us. With us, we didn't have assimilation, the white man did not want to assimilate with us. But the people who were taken to Mozambique, the Portuguese who were taken there, a lot of them were the rejects of their society. And it's like they were being told, you go there and settle down, get married there, there are women there, there are men there, so settle down and become a Mozambican. And the Mozambicans were now being asked to also assimilate. But the problem, the problem was that the assimilation from the African side was to accept the Portuguese way of life. All right? So you are told that what you have is not of any use. So accept our view of life, live it like we do, dress like we dress, and you will be a proper Mozambican. You might even be a proper Portuguese man or woman. And if you are good at it, then you can even go and meet Ureno, that is the king or queen of Portugal. Okay? So every Mozambican was aspiring to become a good Portuguese Mozambican. All right? So that you can then ascend. And if you did not follow that, then obviously you are not a good man or woman. Maybe you just want to stay just a Mozambican? Yeah. Not a Portuguese. You are just a Mozambican, but of the lowest kind. Okay? I think that is what my friend looked into and delved into. And he picks somebody from, I have not read the book, by the way, but I've had him, and I had him yesterday. He has picked that and he's picking one of his ancestors and trying to explain all this through that. So thank you very much. Mucho obligado, senor. So, mucho, 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 mucho. Okay, because we understand each other. But basically it is good to see that there is somebody who can resonate with what he is talking about. Mas basicamente o que ele trazia é a questão de ideologia que foi praticada por nossos maestros. Os portugueses não são os únicos que estão tentando fazer isso. Os franceses estão tentando fazer o mesmo. Se você ler outros livros da África, como Houseboy, o caráter em aquele livro perguntou, quem são os africanos que acredito que somos franceses? Quem são os canyons que acredito que somos whites? Houseboy. Houseboy. Yeah, Houseboy. So what we are saying is this was a colonial mentality, an ideology, depending on who colonized you. The Germans had a different ideology. The British had a different ideology. The Portuguese had the ideology of assimilation. And we are seeing that it actually impacted on us differently. It resorted in labels. Those who did not want to be assimilated and those who conformed, the collaborators. So we are talking about dividing us into camps. The Africans into camps. Are you on their side or are you against them? If you are against them, then you become the Madelas of Africa, isn't it? You are fighting them. If you collaborate with them, then you become home guards. You protect their interests. So that is basically what we are talking about. Another question? Anybody else with another question? I'm Philip. So you talked about Shaka Zulu colonizing Mozambique for like 11 years, if I'm not wrong. And then the Portuguese also colonizing the same Mozambique. So it's sort of a two-tire colonization. So why do you think us, as Africans, really talk about the whites colonizing us, but not talk about the blacks colonizing us? Because even in this, we have the same in Kenya, whereby Luo, for example, fought for territories against other tribes, the Abasuba, and then they colonized them and something like that. And then, for example, Kenya is originally a Maasai land, but people, Bantus moved from, let's say, the Congo, according to what our history tells us, and then they kept on colonizing, dominating other regions. But then when you talk about the whites, we talk about that colonization as if they are the only ones who did who did that, but then the blacks had similar atrocities because even they had slaves. They killed people during their domination. So do you think we are misplaced in, do you think it's a matter of us hating the whites? That's why we are talking about the colonization so much, or is it about, is it a matter of just pride? Because that was a question, his was a comment. Now we need, we have a question, he's asking about the forms of colonization in Mozambique. Yes. Ok. O que é que a gente se fala das colonizações dos brancos? Não, não sei se é que a gente está com orgulho, que a gente odeia tanto os brancos. Não, há uma coisa muito importante, não é? Que é a minha preocupação como escritor, às vezes. E talvez fruto da minha formação académica também. Em história principalmente. É que eu acho que nós nunca podemos olhar o nosso passado de maneira cor-de-rosa. Cor-de-rosa de maneira muito bonita. In a flowered way. Quer dizer, nós, o nosso passado, o nosso passado tem coisas boas e tem coisas más. Our past has good and bad things. E é preciso para nós podermos crescer e ir para frente, não é? It's a need for us to be able to grow up and move forward. E nós não podemos tapar os buracos negros da nossa história. Can't cover the holes, the black holes of our history. É preciso olharmos isso, assumirmos e darmos um passo em frente. We need to look at it, assume it and then move a step forward. No caso de Moçambique, só para dar um exemplo, para responder a sua pergunta, Joga. No caso de Moçambique, por exemplo. No caso de Moçambique, por exemplo. Nós só passados quarenta anos depois da independência. É que assumimos que é necessário existir o ensino bilingue. Que é necessário que as nossas crianças aprendam também nas línguas nacionais, simultaneamente com português. Coisa que nós nunca tivemos, nós nunca tivemos um ensino nas línguas. Porque o ensino nas línguas foi proibido. É por isso que nós somos analfabetos em relação às línguas nacionais. O que é diferente aqui, quando eu vejo aqui a professora universitária de Swahili, é um orgulho que nós não podemos ter. Então, nós temos mais de 23 línguas. E só no ano passado, é que o ensino bilingue é obrigatório. Principalmente na zona do campo. Especialmente na zona do campo, no campo. Sim, no campo. No campo. E isso para evitar, para evitar que haja reprodução das elites. Porque o meu filho tem conhecimento da língua portuguesa. Tem o acesso direto ao ensino. Ele entra e chega à universidade com muita facilidade. E ele pode chegar à universidade com muita facilidade. O filho do camponês. Chega aos seis anos sem falar uma palavra em português. Ele é obrigado a entrar na escola para aprender de maneira violenta outra língua. Ele é obrigado a entrar na escola para aprender de maneira violenta outra língua. Então, na grelha da partida, o meu filho está à frente. E isso faz com que as elites se reproduzam. Aquele menino de origem camponesa vai ter grandes dificuldades para chegar lá. Mas isso porquê? Porque a gente, às vezes, não faz a leitura histórica da nossa realidade. Mas isso é porque, às vezes, não fazemos a leitura histórica da nossa realidade. Em 1977, 78. Em 1977, e 8. Os professores da Guiné-Conakry, que estavam a trabalhar em Moçambique, chamaram-nos a atenção. Vocês têm que introduzir o ensino bilingue. Para que aquelas crianças, que começam no ensino primário, a aprender, quer dizer, tenham a noção, ter o inglês e a língua dele, e os conceitos a brincar. De modo que, chega ao ensino secundário, tenha o domínio da língua dele, e da língua inglesa ou portuguesa, no caso. Então, os filhos começam a aprender do ensino primário, então eles chegam ao segundo, quando eles já têm alguns conceitos da outra língua, eles se familiarizam com isso. Por isso, é só para dizer, mais vale tarde do que nunca. É melhor mais tarde do que nunca. É melhor mais tarde do que nunca. Ou mais tarde do que nunca, é melhor mais tarde do que nunca. Voltamos para o caminho. Obrigada. Obrigada. Muito obrigado. Ele está perguntando sobre o interno, o externo colonização. Nós já nos focamos sobre o externo colonização, mas também temos o externo colonização. E ele está dizendo que nós nos colonizamos para a medida que nós produzimos esse produto colonizado. Então, é importante focamos sobre a questão de linguagem, política e educação, porque é onde as ideologias foram criadas para trazer os cidadãos que nós estamos vendo hoje que não têm identidade, como eu sou. Outra pergunta? Então, obrigado. 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 on personalities. And that's not just something that was in the 1900s and 1800s. It's also something that we see today, that people do not organize an ideology, they just think of heroes that can save them and that sort of thing. So interestingly enough, we'll actually be in the same panel with you this afternoon and you've actually addressed the essence of the panel, the danger of a single history. And for me, I mean one of, when you spoke about the character Nguiuguyani, when you spoke about him, it actually, I began thinking about one of the people who I'll refer to, Wayaki Wahinga in Kenya, and how there was the idea of and this now coming back to the downside of trying to problematize black histories maybe too much. I mean, it has a place, but the question is, how how can these narratives be used to justify exploitation? So for example, yeah, exploitation or even colonialism. So for example, in Wayaki Wahinga's case, he was from the Kikuyu community in Kenya. In Wayaki Wahinga's case, the colonial administrators and then under the Imperial British East African Company were using the narratives of other ethnic groups that were describing the Kikuyu. And they were saying the stereotype was the Kikuyu are treacherous people, inherently treacherous people. Those were the narratives that were being peddled by some of the communities. The narratives that were being, that it was kind of a stereotype that other, that the Europeans, the colonialists at the time, used against the Kikuyu as a justification to subjugate, to dominate, to overwhelm the Kikuyu. So I have, as much as it is really, there's a place for problematizing our history as black people, not to over-romanticize, not to romanticize and say it was heaven and it was a land of milk and honey before colonialism came, but there is also the danger of those narratives being used and saying, for example, black people enslaved each other. So, why is it a problem when we have the transatlantic trade? I mean, blacks are also doing it, so how is it any different? Likewise, I'd be interested to find out what the Portuguese said about, for instance, the black, as you have put it, the black colonialism on other black people, what they said about it. Did they use it as a means of intervening and saying, look, Benguni are colonizing other people. Ours is a different brand of colonialism that is probably more edifying. I don't know. So, that's just my question. Thank you. It's interesting. Because toda a narrative colonial is always the same. You, the black people, kill yourselves among yourselves. Portanto, essa narrativa é normal. Eles dizem, mesmo na era da escravatura, toda a documentação quando se fala, dizem, não, mas isso nós estamos ali entre vocês. Agora, o que é importante para mim é que nós construamos a nossa história, não é? Construamos a narrativa em que temos coisas boas e coisas más. Eu não sou político, portanto, nunca tive cargo político de nada, mas eu devo dizer uma coisa que foi sempre a minha preocupação que desde a independência dos nossos países, não sei o que, nem imagino, falo do meu país, estou aqui como moçambicano, é nunca houve uma política de inclusão. tu notas sempre a exclusão e uma sociedade não pode crescer excluindo o outro. E tu notas isso, quer dizer, nos poderes políticos, quer dizer, a formação de elites, muitas das vezes, em volta de um certo grupo. Você pode ver isso nos partidos políticos, os poderes políticos, e isso provoca revoltas. O exemplo da Tanzânia, por exemplo, é um exemplo belíssimo. A Tanzânia, por exemplo, é um exemplo belíssimo. Se o presidente é do continente, o primeiro-ministro é de Zanzibar. se o presidente é de Zanzibar, o primeiro-ministro é do continente. É a lição de dinheirera, é a lição de inclusão. É a lição de quem olha para a nossa história, não é? De grandes lutas entre os vários grupos étnicos, não é isso? A solução é a inclusão. e não romantizar esse período. É sabermos que a nossa história foi uma história também de lutas. E o grande, é isso que era um dos temas que eu vou falar à tarde, que a grande questão nossa está na inclusão. porque a inclusão vai fazer com que não haja grandes assimetrias num país. Esse vosso conterrâneo esteve em Moçambique e ele sabe muito bem a região sul é muito desenvolvida. pessoas da região sul tiveram mais tempo de escolaridade, mas as pessoas da região norte não. Esta diferença, é preciso conhecer a história para fazer o equilíbrio. Se eu vou ao poder e vou perpetuar com pessoas do sul, as pessoas do norte vão ficar sempre na pobreza. e isso cria conflitos. Eu acho que a literatura joga um papel também nesse sentido de abrir, criar temas, falar, digamos, da inclusão, porque eu acho que a inclusão só não tem a ver só com a cor da pele, porque nós, por exemplo, nós estamos no Índico, não é isso? A presença indiana, a presença portuguesa, outros povos, tiveram sempre em contacto ali. Eu acho que a... Não, nós estamos perto do Oceano Índico e nós temos os indianos aqui, nós temos outras pessoas aqui. Você está dizendo que a literatura joga um papel importante em criar essas narrativas e fazê-las white. É. Eu me recordo que nos primeiros, há uns 10 ou 8 anos atrás, quando chegava a Lisboa, que foi o nosso, digamos, a capital do país que nos colonizou, Portugal. 10 anos atrás, eu ia para Lisboa. Eles perguntavam assim, mas eu vou lá, que história é vocês, moçambicanos, que história é essa de vocês, moçambicanos, terem aqui? Vocês veem que nós temos aqui muitos chineses aqui em Portugal. Então, muitos chineses nos comércios. Eu disse que em Moçambique sempre tivemos chineses. Desde o tempo colonial. Tal e qual com os indianos que estão em Portugal, que têm pequenas lojas, sempre estiverem em Moçambique. Agora, há uma maneira de a gente partilhar. Agora, quando o poder cria fissuras nesses vários grupos, aí há problema. Então, quando o governo, quando o poder cria ruas dentro desse grupo, eles são, na verdade, imbalances? É problema. O ser humano nasceu para... E hoje, e hoje, com esta globalização, com esta migração permanente, os encontros são fatais, vão sempre existir. Agora, se nós não tivermos os nossos pés no chão... Vamos ser como o papagaio. Se não nos colocarmos no chão, serão como parodos voando. Muito obrigado. Nós estamos falando sobre conflitos. Nós estamos falando sobre conflitos, baseado em vivermos nossa história, o que foi positivo em nosso histórico, e o que foi ruim, o que foi ruim, o que foi ruim, o que foi ruim. Isso é basicamente o que ele está falando sobre. E, de course, nós precisamos ter a polícia de incursão, mas lembre, os rulers sempre usam defi-del, que é o que eles querem usado. Os outros burning questions, our time is up, but if there are burning questions, we can still accommodate them for a few minutes. Anybody who needed to know something? Yes, please. My question is about reviving history. If at all the colonialists would employ inclusion, would we as Africans still call it colonization? If at all when the colonialists came to colonize Africa, but they used inclusion in the colonization, then would we still call what actually happened colonization? inclusion. No estamos já a falar, estamos a colocar o de colonization e inclusão. Colonization and inclusion. A colonização em si, o conceito de colonização é exclusão. O conceito da colonização é exclusão. Só, está claro. Aí não falamos mais, quer dizer, quem coloniza, exclui. Alguém que coloniza, exclui. Esse é o conceito do mundo. Ok, ok. Ele está dizendo... É ok. É ok, então, vamos para. A maneira de entender... A maneira de entender que ele quer saber se o homem O que o homem que veio e usou o conceito que estamos falando, o inclusão, ele usou o inclusão dentro da sua... o sistema que ele queria criar. Podemos chamar isso a colonização? Então ele tem um resposta. Sim, mas o que ele disse é que não podemos chamar isso a conclusão. Ah, está bem. Isso já dá, eu convido-lhe a escrever um livro já. Um livro de ficção para a gente ler. E que haja tradução em português para eu comprar lá em Moçambique. E havia de ser interessante, é um tema muito bonito esse. Porque já estamos no século XXI. E imaginar de novo os ingleses entrarem aqui em Nairobi, etc. a ocuparem o palácio, a presidência, e tudo isso. E eu imaginar também os portugueses voltarem, talvez, a ocuparem o palácio presidencial, criarem o conselho de ministros. Então isso, no século XXI, o que seria? Eu acho que é um bom tema de ficção. Sim, agora eu vou falar. Se question é, é um, se perguntando. Se question é... Se perguntando, se perguntando. Se perguntando se, 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 se. Se, 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 se… The two concepts are mutually exclusive. They can't be together. So it would never be. That's a hypothetical. And that is why he's saying, probably you do a book and let us see. Can the two concepts go together? What would be needed to make them infuse into each other? You are writing a book? Eh. Eh. Okay. We are looking forward to reading it. Any other few? Any other few? Okay. On behalf of the team, I want to take this opportunity to thank you very, very much for giving us an opportunity to listen to the author. If we did not have the audience, we would have had a challenge. But more importantly, at least he has come to share with us about his book. And you can see this book, even though it is written in Portuguese, it is still applicable to all the nations who are colonized, isn't it? Because the same challenges that he's talking about are everywhere, and that is why we need to hear them and be able to see how it manifested itself in different countries. Whether we are talking about Lusophone countries, flancophone countries, or agro-phone countries, it was still the same. And probably now, the issue of language policy for me is very, very critical, that we cannot even be able to talk one-to-one. Because he's speaking Portuguese, I'm speaking English, and we are so divided, yet we are one nation, one continent. So I think the issue of translation has to become hardy, so that we can have these materials shared in languages that we can understand. So we look forward, okay, it has been translated into English, and I look forward to it being translated into Kiswahili. Maybe I should take the challenge and translate it into Kiswahili. So that even the Kiswahili speakers can also be able to read it in that language. So, we thank you very, very much for giving us that audience, and we look forward to hearing you more. Thank you. Okay, our session is over. Thank you.